Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia, quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora. E desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos às perguntas e respostas. Primeira pergunta. Meu filho faleceu de overdose aos 20 anos. Tenho muito sentimento de culpa. Penso que não fui uma boa mãe para ele. Não dei o carinho e o amor que ele precisava. O que fazer para eliminar esse sentimento? Então, basicamente, duas recomendações que seria importante fazer, praticar, para não ficar carregando o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é um dos fatores muito ruins, muito prejudicial à nossa via da felicidade, porque a pessoa vai buscar inconscientemente, uma auto-punição. Então, primeiro detalhe. Lembrando que o professor Camino Kusumoto, no Japão, a quantidade de abortos é muito grande devido ao fato de ser mais liberado do que no Brasil. Então, ele orientava as mães que cometeram o aborto, que carregavam um forte sentimento de culpa, que fizessem a oração perpétua. Então, a oração perpétua, ela é, na realidade, aparentemente, parece um valor um pouco alto, mas, na verdade, é muito barato, comparando que são cinco missas por dia e são realizadas diariamente durante um ano. Então, daqui cinco anos, daqui dez anos, daqui vinte anos, daqui cinquenta anos, o seu filho estará recebendo cinco missas por dia. Por ano, ele estará recebendo mil oitocentos e vinte e cinco missas, por ano, por ano. Então, se fizer um cálculo de quanto que sai a cada missa, qualquer igreja que procure, e multiplicar por mil oitocentos e vinte e cinco, verá que, na verdade, aquilo que se paga em um ano, pagará a contribuição para a oração perpétua. E são para a eternidade, ok? E é para a eternidade. E outro detalhe, é, aliás, voltando um pouco a esse assunto, quando alguma mãe fala, mas, aqui no Brasil, está um pouco bem inferior o valor dessa oração perpétua. Mas, quando alguma mãe contestava, mas, parece que é muito, ele dizia o seguinte, se ele estivesse vivo, quanto que você teria gastado com ele? Não é nem um por cento, então, não é nada. E outra coisa, é o único benefício que você tem, é o único benefício que você tem para poder corrigir a sua falha. Segundo detalhe, na segunda dica, é, durante vinte e um anos, evoque o nome dele, sempre no mesmo horário, lado fixo, converse com ele, ele vai estar na sua frente, e peça perdão, peça perdão do fundo do coração, com aquele sentimento puro, sincero, não precisa ficar ao pé da letra, querendo, já que sabe a oração do perdão, faça, vai fazer com você as palavras, o importante é fazer com coração, com devoção, com amor, e não simplesmente uma formalidade, como se estivesse lendo o jornal. Abraça-o, chore, vai sentir vontade, vai chorar, chore, e, em seguida, leia a Sutra Sagrada. Na hora que estiver abraçando seu filho, abraça seu filho mentalmente, ele vai estar sendo abraçado, e ele estará dizendo, mãe, claro que eu te perdoei, e eu te amo, é isso que ele vai te dizer, tá bom? Faça isso, e ele, com certeza, já te perdoou, apenas para que se sinta perdoado, é bom praticar essa oração do perdão, várias vezes, 20, 30 vezes, é igual detergente, enquanto sentir que tem um pouco, ainda um pouco de resquícios, vai praticando até limpar tudo, ok? Meu marido tem um caroço atrás do pescoço, dizem que é caroço sebáceo, você é de saber o que originou isso, e o que fazer para eliminar esse problema. Não existe uma regra, como se fosse uma conta matemática. Então, existem pessoas que têm devido uma causa, tem outras pessoas que têm devido a outra causa, mas, no fundo, no fundo, basicamente, é mais ou menos o mesmo tipo de sentimento, mesma situação que uma pessoa guarda, que era guardou ao longo de um certo tempo, e que faz manifestar. Então, caroço, todos os tipos de caroço, são, na verdade, manifestação de um sentimento reprimido, de uma coisa que acaba se materializando. Então, vou citar três casos de pessoas que estavam com a mesma situação, ok? Um deles é citado no livro Viver Junto com Deus. O senhor tinha um segredo que o deixava com sentimento de culpa. E ele não podia contar para ninguém. E quando compreendeu que cada coisa tem que ser no seu devido lugar, e o procedimento dele não estava sendo correto, a atitude dele, o sentimento dele mudou totalmente. Então, o problema se resolveu, quando ele eliminou aquele sentimento que ele estava guardando, reprimindo aquele segredo que ele estava guardando, que ele não podia contar para ninguém, mas conversando com Deus, conversando com si próprio, com seus botões e tomando atitude, ação, não basta somente orar, a oração precisa ter ação. E quando ele praticou tudo isso, realmente era o que precisava. E o problema desapareceu. Um outro caso que aconteceu na região na Oricanduva, isso foi na década de 80, início da década de 90, um senhor tinha um caroço também no pescoço. E o pretor, hoje está falecido, o pretor José Nunes, recomendou ler a sultra da cura espiritual. Ele leu e o caroço no dia seguinte havia desaparecido. Ou seja, as palavras da verdade contidas na sultra da cura espiritual tocaram forte e, como a mente cria, a mente também cura. Ele entendeu e o problema desapareceu. E outro caso, que já citei em outra ocasião, é de uma senhora que tinha um tumor enorme de 5 cm no pescoço e isso aconteceu no Japão. E ela tinha o conceito das pessoas como se fosse uma morta-viva. Por quê? Porque nenhum médico queria fazer a cirurgia devido ao risco de afetar uma veia, uma veia muito importante que passava pelo pescoço. Mas quando ela foi na academia e no momento da explicação da prática da purificação da mente, ela fez uma introspecção e ela percebeu que havia três erros que ela estava cometendo. A primeira, ela entendeu que estava sendo muito egocêntrica. E a segunda, ela não respeitava o marido. E a terceira, ela era muito fria, muito fria com o irmão de criação. E há 17 anos que ele queria conversar com ela, mas ela não dava a mínima atenção para ele. Quando ela percebeu essa arrogância e essa frieza com esse irmão de criação, se emocionou muito. E durante a prática da purificação da mente, quem narrou isso foi um preitor da sede internacional, o preitor Taketoshi Yoshida, e disse que ele presenciou isso. Quando terminou a prática da purificação da mente, o tumor havia desaparecido. Por isso que, nas práticas, precisa ser conduzida a emoção. Se não for emoção, não vai surtir efeito. Então, é importante que haja uma emoção, uma sinceridade e a humildade da pessoa praticar. E, por um caso, pede perdão também mentalmente. E outra coisa para o seu esposo, é bom que ele comece a ler os livros da Seychelles, para ajudá-lo. Inicialmente, até recomendo que leia lições para o cotidiano. Não adianta só você falar, porque se ele não mudar interiormente, ele não fizer uma auto-reflexão, é difícil ajudá-lo, porque ainda ele estaria vibrando aquele tipo de emoções que são nefastas, que são ruins, que são prejudiciais. Fazendo ele lendo os livros, ele vai entender, ele vai fazer auto-reflexão, introspecção, e, com isso, a situação muda. Quando a atividade voltar ao normal, vá com ele assistir um seminário em uma das academias, não sei onde vocês moram, mas a que for mais próxima de onde vocês moram. Próxima pergunta. Feminino, 26 anos. Gostaria de entender por que minha vida profissional sempre tem problemas. Tem o problema com a chefia, problema com as pessoas aceitarem as minhas opiniões. Agora, aceite o que eu vou lhe falar. Você precisa aceitar mais os seus pais. Tem coisas que você ainda não aceita. Você pode não falar, não brigar, mas você, por dentro, retruca e ainda critica o papai ou a mamãe, um dos dois. E o modo de pensar deles, o modo como eles falam. Ou seja, não queiram mudá-los. Não adianta querer transformar num pé de abacaxi, um pé de abacate. Não tem condições. E também faça mais empatia com tudo e com todos. Você não concorda com o que... Se você não concorda com o que eu estou dizendo, isso mostra que, primeiramente, você contraria, depois você pensa. Então, esse é o fato que você está... É o seu hábito, o seu costume que você precisa mudar. Então, primeiro ouça. Ouça. E eu recomendo que leia o depoimento, a explicação, não é bem depoimento, a explicação que um índio ancião chamado Dan está citado no livro Iluminando o Seu Caminho. Leia com atenção e faça uma outra reflexão. E veja como ele está com a razão. Nós falamos muitas vezes, demasiadamente, falamos muita coisa e ouvimos muito pouco. Então, nós precisamos aprender a ouvir mais, aceitar mais as pessoas. Ok? Gostaria de saber por que a pessoa começou a roncar depois dos 50 anos, se antes não roncava. Leia o livro Chave da Beleza e Saúde. Então, você entenderá a causa de problemas que acontecem na parede respiratória, como rinite e outras coisas a mais. Tudo que está ligado à parte do aparelho respiratório. Eu já contei aqui várias situações e que, na maioria das vezes, as pessoas que têm rinite e outras coisas a mais que estão ligadas à parede respiratória, são falta de docilidade e de entender e aceitar de um relacionamento melhor com os pais e também com os subalternos, em alguns casos. Ou seja, não tem aquela facilidade de respirar porque o nosso ego está um pouco forte. e até uma vez eu contei aqui o caso de uma moça que veio falar comigo. Mas antes disso, o fato dessa moça com relação aos pais, quando disse por que tem crianças que não aceitam mamar no peito da mãe. É porque a criança foi rejeitada e ela guarda muito ressentimento pela rejeição. Embora o consciente não tenha essa informação, no inconsciente, ela tem guardado a mágoa. E tinha um casal presente na ocasião da aula e exatamente aconteceu isso. A mulher engravidou na lua de mel quando o plano deles era que ela engravidasse um ano depois. E, antes disso, queriam passear mais, mas ela ficou grávida bem na lua de mel. Então, houve aquela rejeição. E começaram a praticar oração de perdão para a filha. E a filha, não sabendo que os pais estavam praticando oração de perdão, mas intuitivamente sentiu alguma coisa. Por quê? Porque as mentes se comunicam. Então, ela viu falar comigo e disse, abriu a boca e disse, olha, professor, eu uso a parede nos dentes. Isso foi em 1970 e pouco, 77, 78. Então, usar a parede naquele tempo era muito difícil. E ela disse, eu nunca consegui respirar pelo nariz devido a esse problema. Ela falou, você precisa agradecer papai e mamãe porque essa parte respiratória significa você guarda ressentimentos dele. E ela começou a praticar. Depois de duas semanas, ela veio me agradecer dizendo que, olha, pela primeira vez estou respirando pelo nariz. De um lado, os pais fazendo a reação do perdão para ela e do outro lado, ela agradecendo os pais. Consequentemente, o problema desapareceu. Por isso que, na Sulta Sagrada, revelação divina da grande harmonia diz o recíproco agradecer. O recíproco, os dois lados, agradecendo-o mutuamente. Ou seja, agradecer-se em nome de reconciliação. Então, haverá realmente a verdadeira paz, a verdadeira reconciliação. Outro detalhe, às vezes o problema pode ser com o cônjuge. Tem casos de pessoas que têm problema com o cônjuge e isso afeta na parte do aparelho respiratório também. Mas não são muitos casos, mas quando ocorre, ou já aconteceu algumas desamonia, desentendimentos, e os dois ficaram muito emburrados, ficaram três, quatro dias sem se conversarem, isso pode afetar exatamente a parte do problema respiratório. Por isso que, quando a pessoa, quando é muito teimosa, muito rancorosa, é normal que aconteça. é bom deixar então a teimosia, o ressentimento que a pessoa guarda, ou seja, deixar de ser rancoroso, ajuda muito. Outra pergunta, gostaria de saber o que causa zumbido nos ouvidos e também porque sonho quase todas as noites com a minha mãe que faleceu há oito anos. Além disso, meu neto de três anos tem a pele toda manchada. Quais as orientações para resolver esses problemas? Então, vamos primeiramente para o caso do neto. Os pais precisam ler a suta todos os dias na cabeceira do filho. Se a mãe dele, não sei se é sua filha ou se é sua nora, falar, eu não quero saber, falar, você quer que seu filho resolva, o problema não. Então, se quiser que ele fique curado, leia, mas não leia pensando na mancha. Leia como pensar na parte da pele, do corpo dele que não tem mancha nenhuma. Pensa simplesmente que já não existe mais a mancha. porque na realidade Deus não criou ninguém com mancha. Essa mancha é uma projeção da mente de algum karma, de algum conflito, alguma coisa que aconteceu às vezes na gestação ou então até de vidas anteriores. Mas lendo a suta na cabeceira dele com todo amor, com toda devoção e tendo em mente que a mancha desapareceu e não fique olhando a mancha até ter um CD, não lembro qual CD, mas se não me engano é o Poder da Oração, que eu citei o caso da mãe cuja filha tinha uma verruga muito grande aqui na testa. E ela leu anos e anos a suta e o problema não desaparecia. Aí o pretor falou, você está reconhecendo que existe essa mancha. Esconda com alguma coisa a mancha enquanto você lê a suta. e ela fez um goro para cobrir a mancha para ter em mente que não existe aquela mancha e lê uma vez só. No dia seguinte, o goro levantou o goro e aquela verruga caiu. Então, da mesma forma fala para a mãe do garoto fazer isso. Por outro lado, até o caso que aconteceu, começa a vir na mente vários relatos, mas não dá tempo de contar. Então, eu vou dizer o caso, o motivo disso. o antepassado que quer se comunicar com alguma... Mas só que ele não tem boca. Então, aparece em forma de zumbido no ouvido. Agora, já uma comprovação é de que a sua mãe faleceu há oito anos e ela aparece em sonhos. Ou seja, ela está precisando conversar, está precisando de uma oração. Faça uma oração específica somente para ela 21 dias, sempre no mesmo horário, acrescente também uma oração de verdade e orações e agradeça por tudo que ela fez. Tudo que ela lhe fez. Está ok? Então, faça isso durante 21 dias exclusivamente para a sua mãe. Em outro horário para todos os antepassados. Agora, o túmulo dela está sendo visitado todos os anos? Não está precisando de alguma reforminha, de alguma coisa que está quebrada? Às vezes acontece isso. Mas, se estiver em oração, tudo bem. Apenas fazer as orações já é suficientes e esse zumbido vai desaparecer. Outra pergunta. Minha mãe tem vários problemas de saúde. Ela tem tido muitas crises respiratórias com muita dificuldade para respirar. Infecções no pulmão, intestino e estômago decorrentes. O que poderia fazer para ajudá-la? Olha, está muito evidente que ela guarda ressentimento do seu pai. Está muito evidente isso. Ela precisa, ao longo de muitos anos, foi guardando, foi guardando, foi guardando, não foi perdoando. O esposo, então, precisa perdoar o esposo. Por isso que aparece esse problema no pulmão. E o intestino também, o estômago, essa pessoa que guarda muito. A pessoa, quando é muito de julgar certo ou errado, certo ou errado, ou seja, sem que ela perceba, ela está criticando. Então, quem tem esse hábito, pode aparecer problema no estômago, no intestino. Mas, por outro lado, veja o lado também se na família houve alguém que faleceu com esse problema. Está bom? Se faleceu, se algum parente faleceu com esse problema, por exemplo, ela não ter passado a sua mãe, pede para ela ler a Sutra 21 dias especialmente para essa pessoa. E é bom que você faça, ajude a sua mãe e faça mesmo também. Que de um lado sua mãe faça na casa dela e você faz na sua. Assim como atividade normal, voltar ao normal, leve a sua mãe para assistir um seminário na academia. Ela precisa muito, ela precisa muito assistir um seminário na academia, porque, normalmente, ela é muito triste, muito fechada, ri muito pouco. Ela pode dar aquele sorrisinho amarelo, mas não é aquela alegria. No dia a dia, o olhar dela, a expressão dela não é de alegria. Ela pode até contar piada, mas, no fundo, ela não é uma pessoa alegre. Por isso que começa a aparecer esses tipos de situações. Outro fato é ouvir palestras na academia vai deixá-la feliz e também faça com que não adianta só ir uma vez na academia durante um ano. O ideal é ser uma vez em cada semestre, assim que eu vou estar à normalidade. Por enquanto, não está tendo. mas também assista as atividades para participar das atividades nas associações, associação local perto da casa dela. Uma outra pergunta. Gostaria de saber como ajudar a minha irmã evangélica, que apresenta a ilusão de depressão há sete anos. Bom, esse é um problema um pouco longo, mas apenas eu vou dar uma breve e depois eu vou explicar melhor. são fatos que acontecem de pessoas que ficam muito apegadas, muito presas com a consciência de pecado. É natural, é normal que aconteça esse tipo de situação. Vem a depressão decorrente do sentimento de pecado, da ideia do pecado que a pessoa fica aguardando. Então, ela precisa aprender a superar esse problema. Então, mesmo sendo evangélica, tem muitos casos, muitas pessoas divulgadores, até predetores que foram pastores evangélicos e hoje são predetores da seichonê, ex-padres também, padres que foram pessoas que foram padres. Tá bom? O caso da sua irmã, ela precisa compreender que a seichonê não é seita de nenhuma religião. A seita, o que veio de Buda é budismo, que veio de cristianismo, de shinto e shintoísmo, espírita e espiritismo. A seichonê não tem o ismo. ela explica todas, inclusive, houve um período durante a guerra ou antes da guerra no Japão, um grupo de pessoas que eram os cristãos da seichonê, os budistas da seichonê. Então, havia essas pessoas que se reuniam, mas que faziam parte de uma religião, de uma outra religião. Mas não importa, se quiser dar continuidade à religião tradicional da família, não tem problema, é bom que faça isso. Tá bom? E, continuando o caso da sua irmã, ela entender também, por exemplo, tem um caso do, já falei algumas vezes, mas faz tempo que eu não falo dele, seu Felizmino Mota. Não perde nenhuma aula. Eis o relato dele, muito interessante, muito bonito. Meu nome é Felizmino Mota, completei 68 anos, no último dia 11 de abril. Isso foi em 2003. Conheci a seichonê em 2009, ao acompanhar uma amiga... Não, depois eu vou falar no que ele escreveu isso. Conheci a seichonê em 2009, ao acompanhar uma amiga que foi pedir uma orientação pessoal. Acompanhei-a algumas vezes no culto aos antepassados. O importante que eu quero dizer é que ele foi evangélico há 68 anos. já passou dos 70 a alguns anos. Então, acompanhei algumas vezes a pessoa que estava precisando de muita ajuda. Ela participou de uns cultos antepassados, mas achava muito esquisito, pois sou evangélico há 58 anos. Mas continuei indo assim mesmo para ajudar essa amiga. Comecei, então, a frequentar as aulas de quarta-feira e o preitor e o leitor citava muito a Bíblia. E eu fui me interessando cada vez mais porque percebi que a verdade ensinada ali na aula é a mesma verdade que a Bíblia ensina. Aos poucos fui adquirindo alguns CDs, o livro A Humanidade Isenta do Pecado, Sutras e outros. Frequentando as aulas sem falhar nenhuma, realmente nunca falhou, senti muita vontade de adquirir a coleção A Verdade da Vida, os 40 volumes da Verdade da Vida. Por três vezes eu senti que tinha que comprar a coleção dos 40 volumes A Verdade da Vida, até que na terceira vez obedeci aquele impulso pois percebi que era de Deus, era a vontade de Deus. Comecei a ajudar a divulgar a serviço da Sia Chonuê. Um dia levei minha esposa para uma consulta médica no Poço de Saúde. Olha que coisa interessante que aconteceu. Enquanto aguardava a esposa ser atendida, ele ficou lendo o livreto da meditação de Shin Sokan. Aquelas palavras tão maravilhosas, ele disse, lendo aquelas palavras tão maravilhosas que eu pensei, meu Deus, se isso é verdade, do jeito que eu estou pensando que é, me dê um sinal, faça com que alguma dessas pessoas que estão aqui venham perguntar sobre o livro. Uma senhora que eu não conhecia levantou de onde estava, pegou minha mão e virou para ver o livro. E eu perguntei, o que levou você a fazer isso? E ela respondeu, não sei, mas precisava fazer. Então, ele foi até o carro, pegou uma revista e deu para ela e ela ficou muito feliz. Foi aí que eu tive a certeza de que a meditação de que o livro da meditação em Shin Sokan tinha algo de sobrenatural. Daí para frente, fui obrigado a interessar cada vez mais na Sia Chonuê. A minha vida foi mudando e coisas incríveis, agora veja tudo o que aconteceu com ele. Coisas incríveis começaram a acontecer. Fui curado de três hernias de disco, dois bicos de papagaio, explorando o pé direito. Tinha catarata nos dois olhos, precisava fazer cirurgia, estabilizou e não fiz a cirurgia. Um dia, cuidando das árvores do meu quintal, coloquei uma escada dupla para atingir o topo da árvore. Quando estava lá em cima, uma voz dentro de mim disse, a escada vai te cuspir fora. Eu segurei um galho da árvore e, em fração de segundos, eu escapei de uma queda perigosa. Aí, então, eu percebi que podemos viver bem tranquilos, que Deus cuida da gente. Mas o segredo é amar, perdoar e agradecer e um coração sem maldade. Um outro dia, eu amaneci com uma dor no pescoço e na perna esquerda. Estava sem poder andar. Passei por uma consulta, mas não tinha explicação para aquela dor. deitei embaixo de uma mangueira do meu quintal e conversei com Deus. Deus, que criou este pé de manga tão perfeito, me liberta dessa dor. Mas as mudanças... E, realmente, a dor desapareceu. Mas as mudanças não foram apenas na saúde, mas também no meu temperamento, pois adquiri muita paciência e sabedoria para lidar com qualquer tipo de situação. Outra coisa incrível que está acontecendo comigo é que eu era calva há mais de 20 anos. Estava acontecendo... era calva há mais de 20 anos, do alto da cabeça até reluzia. Nasceu a mais ou menos 80% do cabelo. Leio os livros do mestre Marcelo Taniguti diariamente e citou vários livros. O que eu gosto de fazer, tanto de literatura... O que eu mais gosto de fazer da literatura é quando eu leio e sinto dentro de mim a confirmação daquilo que eu estou lendo. Eu sempre fui sentindo e não sabia. Por isso, eu sou muito grato ao mestre Marcelo Taniguti, aos projetores e todos os adeptos que têm esse ensinamento vivo. Agradeço para o leitor e também do meu livro. Americana, 3 de maio de 2013. Então, foi em 2013 que ele começou na Sertionese depois de 58 anos como evangélico. Tá bom? Comente isso com a sua irmã. Inicialmente, presentei a sua irmã com o CD O Poder da Oração. Por que esse CD? Porque esse CD foi adquirido por vários pastores evangélicos. Vários. Quer saber de vários. Em Minas, em São Paulo, em vários locais. E eles utilizam nas igrejas deles. Tá bom? Outra pergunta. Não consigo falar em público como resolver. Já citei outro dia. Aliás, faz menos de um mês que eu falei sobre esse caso. Tem um CD, não sei se você vai encontrar com facilidade, é um CD de uma palestra minha chamada Administre Sua Vida com a Mente Positiva. Nesse CD eu conto como resolver esse problema. Mas, depois, mais adiante, na aula, eu vou explicar sobre isso também. Um detalhe fundamental é você repetir várias vezes por dia o seu filho de Deus, sou inteligente, sou corajoso, sou valente, tudo eu consigo fazer. E leia diariamente em casa algum texto. Pegue o livro da Seitonha com uma série em voz alta e tenha em mente que você está falando na frente da televisão. Em 1962 eu fazia isso. Todos os dias eu olhei até duas horas da manhã e imaginava que estava na frente de câmara de televisão e falando na frente de 500 pessoas. em 1962 ainda não tinha esse movimento em português. Eu participava do movimento da Associação dos Jovens que era tudo em japonês. Mas eu imaginava falando em português na frente de 500 pessoas. Se eu falasse isso para uma pessoa eu falava você está doido, não é? Mas hoje em vários locais fazem reunião com 500 pessoas só, principalmente essa palestra no YouTube são centenas, são milhares de pessoas que estão assistindo toda semana. Por isso tenha em mente isso e ouça esse CD. Agora mais adiante você vai compreender também que esse medo você que tem que superar. Então você, quanto mais você afirmar sou corajoso e imaginar que você está falando na frente de várias pessoas participe das reuniões da Associação Local que é perto da sua casa e comece a colaborar. E se alguém te pedisse olha fulano leia hoje você leia conduza hoje as normas fundamentais praticadas da Seixão Neu. Então leia hoje a revelação divina da grande harmonia. Vá e treine em casa treine, 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 treine e depois quando for chamado vai fazer. na primeira vez você vai sentir um pouquinho mas passado 15 segundos você vai sentir que você já está no controle da situação e pouco a pouco você vai aprendendo a superar o problema. Assim como eu superei. Eu superei isso, ok? Feminino, 70 anos, viúva. Gostaria de saber o que causa dor no joelho. Começou no joelho direito agora também no esquerdo e também início da artrose. Quais as práticas para resolver isso? sobre a dor no joelho eu já contei os casos e um deles foi um caso que eu já contei também que aconteceu no México e uma senhora que sofria 27 anos com dor no joelho. Então eu disse para essa senhora a senhora é muito justa muito correta mas se apega ao fato de ser correta e acaba sendo crítica principalmente com alguém da família. Na hora quase que ela fala o nome da pessoa mas é verdade. Então não julgue não critique mude esse hábito e só veja o lado bom. No dia seguinte ela antes de iniciar a continuidade da aula era no domingo ela com sua caixada levanta e fala mira, mira, mira já estou curada. então vamos sobre essa parte que dor que essas dores então a Sociedade Brasileira de Reumatologia diz osteoartrite osteoartrite artrite ou artrose ou doença articular degenerativa é o mesmo que a osteoartrose é a mesma coisa que a osteoartrite artrite artrose então é a mesma coisa na verdade. No conjunto das doenças agrupadas sob a designação de reumatismo a osteoartrite é a mais frequente a osteoartrite ou artrose em conjunto tem certa preferência pelas mulheres mas há localizações que ocorrem mais com o sexo feminino por exemplo mãos e joelhos outras no masculino como nas articulações coxa ou femoral fêmur com a bacia lembrando que a medicina vê o físico então aquilo que o médico vê não está errado porque está vendo o físico e cada pessoa e de cada pessoa varia de acordo com o pensamento cada pessoa de acordo com o sentimento e de acordo com o karma de cada um o que é preciso fazer para mudar esse problema então leia a verdade orações volume 2 que diz o seguinte faz assim de 48 quem perdoa os erros alheios consegue o perdão dos seus próprios erros a mente que recusa perdoar tolha a própria pessoa e acaba ocasionando doenças que restringem o movimento tais como o enrijecimento da parte do corpo artrite e outros mares a casa de pessoas acometidas com esse tipo de doenças que obtiveram cura quando perdoaram os erros dos outros não se pode burlar além da ação e reação não basta apenas saber a causa é preciso mudar o modo de viver e viver como Deus isto é deixar o hábito de julgar de criticar e perdoar deixa o hábito de não perdoar perdoe os outros perdoe cada um tem que cuidar de si próprio cada pessoa deve se esforçar deve se esforçar mais para corrigir as próprias falhas antes de pensar em corrigir as falhas alheias muito obrigado então vamos a segunda parte um abraço para Pará todo é regional japonês e português do Pará bem do Pará Maceió abraço para Sorocaba Salvador Iratino Paraná Caxias do Sul regional São Paulo II japonês Ribeirão Preto Pernambuco Mogi das Cruzes regional Aricanduba o pessoal dos Estados Unidos brasileiros que estão lá as pessoas que falam também espanhol que moram nos Estados Unidos pessoal brasileiro que estão no Japão ou então japoneses que saibam falar o português e um abraço também para o maestro Carlos Moreno e a esposa Constança Constança os dois são músicos e o Carlos Moreno é maestro e assiste as aulas a Constança deu aula sobre isso sobre a aula de música nos Estados Unidos e o maestro Carlos Moreno escreveu uma canção Bonjour Chanson e canta em espanhol que ele mandou vocês querem assistir WTTPS WTTPS 2. 2. barra barra youtube ponto B barra 9 MI 5 P4 9D 20Q então coloca lá maestro Carlos Moreno então ele vai ele diz que é uma serenata serenata composta por ele ele encanta em espanhol em espanhol francês perdão aliás estive na na França em 2000 e pouco não lembro exatamente que ano eu sei que fazia 40 eu estudei francês 3 anos e 43 anos depois eu fui para a França e não lembrava quase nada embora eu tivesse eu tive uma professora que falava francês não falava uma palavra em português durante a aula toda ela morou 5 anos na França casou com francês e a aula começava somente em francês em francês até o fim e a única coisa que eu lembrava ela foi me la buche que ela dava a bronca que ela dava cala a boca fica quieto nesse sentido então vamos continuando a página 23 texto da sutra a página 135 na edição 1 da coleção A Verdade da Vida 1 em 23 e ali diz portanto mentalizar e a saúde a todo instante sem pensar na doença mesmo que você tenha sido vítima de uma gripe deve-se pensar na saúde e não afirmar estou doente não falar com orgulho eu fui coronado pelo coronavírus mas pensar apenas na saúde pensar que já está andando trabalhando mesmo que esteja doente pensar que está foda e saudável e assim você vai recuperar a saúde da mesma forma há muitas pessoas que ficam na cama ah não sei o que eu não posso eu estou doente e quanto mais ela procurar autocompaixão das pessoas uma atenção das pessoas mais doente ela fica então deve pensar na parte da saúde plantar a saúde sentir que já está andando é assim que consegue fazer é assim que se consegue realmente superar melhorar a saúde as pessoas que querem compaixão fazer papel de coitada ela só vai atrair situações desagradáveis continuando na verdade da vida 23 quando a mente abandona o corpo ele se torna cadáver e à medida que vai se esvaindo a força inicial da mente que mantém a forma do cadáver esse vai se decompondo até voltar a ser átomos a mente que abandonou o corpo conserva sua individualidade com sua própria força mental e continua vivendo no mundo espiritual isso é o que chama de espírito aquele que purificou a mente ingressa em um mundo espiritual elevado adequado a ele então aqui tem dois pontos importantes que nós vamos falar então o primeiro é a individualidade continua a individualidade continua então teorias de que voltamos tudo mesmo junto num vasto rio não isso não é verdade porque todo esforço de cada um essa individualidade tudo aquilo que a pessoa conquistou ela não perde e é cada uma nós não somos animais que tem a mente coletiva que espírito coletivo nós somos indivíduos a medida que o espírito vai evoluindo ele vai cada vez mais próximo e a individualidade continua segundo quem se interessou em aprender a verdade como senhores não irão para o lugar como o purgatório mas para o lugar iluminado porque já tem essa consciência então não não pense que todo mundo que ao deixar o corpo carnal vai passar do purgatório não dependendo do estágio que a pessoa está tem alguns que ao deixar o corpo carnal entram no estado comatoso são espíritos mais inferiores dormem e o tempo é de acordo com o karma de cada um mas os espíritos elevados ele entra consciente no mundo espiritual assim como ele reencarna consciente pois tem crianças que tem certos conhecimentos assim que deixa os pais perplexos com as perguntas e as coisas profundas que ele fala porque isso é coisa que eles trazem de todas as conquistas de vidas anteriores para que possam entender melhor o que nós vamos falar a seguir vamos recapitular um pouco sobre o karma a palavra karma vem do sânscrito que é uma antiga linguagem da índia é uma linguagem clássica só que atualmente é uma língua morta assim como é o latim o latim também é considerado língua morta embora tenha pessoas que falam um grupo muito pequeno de pessoas que falam o latim estudei latim também alguns anos no ginásio e a palavra karma significa ação é uma espécie de gravação diz o Marcelo Taniguchi porque fica registrado um inconsciente da pessoa fica registrado e tudo aqui que nós vamos registrando na verdade é um karma o karma é ligado a uma reação ou seja paralelo praticamente o karma é a lei da ação e reação alguns chamam ao invés de chamar de karma chamam de lei de ação e reação ou então causa e efeito ou então outros tipos de nomes quem planta colhe está falando do karma por isso que ação e reação causa e efeito são nomes diferentes para uma coisa só para a mesma coisa que se chama karma e o karma é tão importante assim conhecer porque o destino que rege o destino da pessoa 50% são karmas que nós trazemos de vidas anteriores portanto para que possa entender melhor sobre isso vamos compreender o seguinte a personalidade de cada um são pensamentos ações hábitos enfim tudo que você registrou nas vidas anteriores é você hoje então a sua personalidade é o fruto de tudo aquilo que você veio vivenciando nas vidas anteriores medo receio tudo aquilo que constitui a sua personalidade por isso agora que entenderam bem o que é o karma por isso que tem gente que tem sorte e nasce em um lugar bom tem gente que não tem muita sorte porque plantou muita coisa errada fez muitas coisas erradas tem gente que tem uma dificuldade enorme com certas coisas porque é uma espécie de reação é uma espécie de colheita que ela está fazendo daquilo que ela plantou na vida anterior mas por outro lado as pessoas que tem que sempre tem um coração bom muita benevolência colhe coisas boas também sempre fazem ações altruísticas também colhe porque ela está plantando relembrando as palavras do mestre Massa Tanihut karma é uma espécie de gravação portanto analise o seguinte verdade da vida 23 página 135 da primeira edição aquele que não purificou a mente cria com sua força mental um ambiente adequado a ele e padece nesse ambiente portanto mantém de pensamentos sempre elevados e jamais pensei no mal jamais pensei na pureza jamais pensei no sofrimento jamais pensei na doença o mal e preso sofrimento doença não são criações de Deus eles nada mais são que fantasmas criados pela vossa mente quem lê pela primeira vez pode pensar que é superstição ficar falando coisas pensamentos ficar pensando em coisa ruim falar em coisas coisas impuras pensar só ficar falando e pensando em sofrimento pensa que é superstição não é superstição não tem nada a ver com superstição o contrário aceite ou não é não acredita em que ele disse não fica dando crédito a superstições superstições superstição é a falta de fé das pessoas ok e os materialistas que não acreditavam na vida após morte não conseguem explicar a diferença entre um cadáver e um corpo vivo qual a diferença entre um cadáver e um corpo vivo como é que os materialistas poderiam explicar essa parte vão pensando então vamos ver aquilo que está na quarta linha do parágrafo seguinte página 137 é pela força da mente e não pela ação da matéria que o corpo vivo mantém a sua forma definida sem se decompor e reverter a elementos naturais do universo assim sendo quando a mente abandona o corpo este deixa de manter a sua forma definida e decompõe-se e embora permaneça algum tempo sob a forma da matéria putrefata ou cinzas no caso do corpo cremado acaba desaparecendo queira ou não queira o corpo acaba se decompondo e por causa que tem uma diferença naquele corpo que tem vida e naquele corpo que não tem vida portanto entendo bem essa parte visualizar sempre a imagem da realidade harmônica perfeita e pura visualizar sempre a imagem do fim de Deus harmônico perfeito e saudável homem filho de Deus e nada além disso de Deus que é perfeição não provém a infelicidade de Deus que é perfeição não provém a doença infelicidade e doença não passam de produtos da ilusão dos cinco sentidos não tem mais a doença a doença imaginada pelos cinco sentidos não pode afetar em nada a imagem verdadeira de vossa vida não pode infelicitar em nada a imagem verdadeira de vossa vida então vamos entender vamos bem por parte então uma parte inicial que eu vou explicar sobre Deus que é perfeição não provém a infelicidade então vou falar sobre os vikings quem leu um pouco estudou um pouquinho sobre os vikings sabe que os vikings eram politeístas e eles faziam sacrifícios de cada nove anos cada nove anos sacrificavam a vida humana e de animais também mas por que que eles sacrificavam vidas humanas às vezes eram de inimigos a vez de um escravo mas às vezes não eram de escravos porque eles acreditavam que as desgraças era Deus que mandava como castigo não somente os vikings tem muitos povos também já citei o caso de os povos indígenas como ingas aztecas também tinham esse hábito de fazer sacrifícios porque a ideia o conceito que eles tinham de Deus não era o correto por isso Deus deixa bem claro na palavra na sutra sagrada palavra do anjo de Deus Deus que é perfeito que é perfeito que é perfeição não provém a infelicidade se tem uma infelicidade não é Deus que mandou a infelicidade não manda pra ninguém pessoas que pensam mas é tão bonzinho porque que está doente é Deus que castigou não é isso Deus não castiga ninguém pelo amor de Deus não pense que Deus castiga de Deus que é perfeição não provém a doença Deus não manda a doença pra ninguém Deus não castiga não julga não faz nada disso Deus é amor se Deus julgasse Cristo jamais teria falado que Deus manda a chuva pro justo e para o injusto então se ele manda pro justo e pro justo ele não está vendo quem é justo e quem é injusto Deus age como lei simplesmente Deus é amor absoluto é isso um ponto importante ainda hoje há pessoas que pensam como os povos antigos fazem promessas fazem automutilação andam de joelhos em troca de um favor de Deus eu vou andar de joelhos tanto em tal lugar tanto quando estive em Portugal na cidade em Portugal eu fui várias vezes mas uma ocasião estive me levaram pra conhecer Fátima e havia um corredor enorme eu falei porque é tão comprido é longo mesmo o corredor então me disseram que muitas pessoas fazem toda aquela peregrinação de joelho e dá de ponta a ponta para cumprir uma promessa é tipo de uma barganha que estão querendo fazer com Deus Deus se eu me dar isso em compensação eu vou me sacrificar vou andar desta forma vou me mutilar pensando que Deus vai ficar contente com isso Deus não vai ficar contente vendo seu filho fazendo isso não vai porque Deus é amor total amor absoluto socorro e desgraça a culpa não é de Deus então de quem que é Deus responde infelicidade e doença não passam de produtos a ilusão dos cinco sentidos os cinco sentidos captam o que? o que acontece na face da terra por isso que na sutra sagrada os sentidos captam apenas as projeções da mente sentidos ou seja o ser humano ele tem os cinco sentidos esses cinco sentidos são aquelas ferramentas para poder captar o mundo material se nós não tivéssemos os cinco sentidos nós não teremos como o que sentir o que ouvir o sabor a visão de nada do mundo material ou seja desta escola da vida é a mente do ser humano que projeta de acordo com o que nós plantamos aquilo que você guardou ele vai se materializar vai se projetar aquele filme que nós vamos fazendo dia a dia é na verdade é uma somatória de carmas que nós viemos fazendo e vamos projetando vamos simplificar uma coisa mostrar de uma forma mais simples eu sempre falo isso mulheres que tem problema no útero são um pouco teimosas um pouco egocêntricas e guarda uma série de conflitos e ressentimentos do cônjuge então aquele ressentimento aquela mágoa aquilo que ela vai guardando aquilo que está na mente no corpo astral dela vai se materializar em forma de doença no útero ou nos rins ou outros órgãos ou pulmões mas é a materialização daquele sentimento portanto de Deus não provém a felicidade quem deseja acolher a felicidade plante caridade plante mais amor dê mais amor faça mais empatia se coloque no lugar do outro faça mais pessoas felizes e elimine os ressentimentos porque ficar guardando um espinho ficar segurando o espinho ficar guardando esse espinho para que? vai se machucando para que? então o ego o rancor faz com que as pessoas fiquem segurando o espinho sem necessidade e depois vem o sofrimento vem as doenças assim que termina o trecho da Suta Sagrada vem a explicação do mestre sobre não ter mais a doença então o que o mestre fala o medo gera e sustenta infortunios doenças e outros males a pessoa que falou perguntou sobre medo de falar em público você tem que dominar o medo tem que dominar o medo e não ser dominado pelo medo é o medo que gera uma série de problemas é o medo que paralisa que impede você fazer aquilo que você deseja mas pensa como eu pensei minha avó sempre dizia você é filho de Deus é inteligente tem capacidade infinita e eu mentalizar mentalizar só que um dia a ficha caiu e pensei se os outros fazem falam conversam naturalmente e eu sendo filho de Deus por que eu não vou conseguir depende do que? depende de mim então há pessoas que são muito emotivas muito sensíveis primeiramente antes de fazer uma coisa ela consulta consulta dentro dela estou com vontade ou não estou ah mas não estou com vontade ah não estou com disposição ah não ah sempre ela consulta se ela está com vontade mas se ela não tem o hábito de fazer certas coisas é natural que não vai ter vontade de fazer então se não então nós temos que desenvolver criar criar aquilo que nós desejamos quer parar de fumar vai ficar pensando eu não consigo ou não consigo diga eu já pensa imagine pense eu não fumo mais eu domino eu me domino eu domino a mim mesmo então eu não vou fumar pronto domine mande essa mensagem para o subconsciente então se não consegue acordar cedo antes de dormir repita 20, 30, 50 vezes amanhã eu vou acordar às 4h30 da manhã amanhã eu vou acordar às 4h30 da manhã e quando chega às 4h30 da manhã você vai acordar sem relógio sem despertador porque você gravou o subconsciente e aquilo que você guarda o subconsciente ele vai comandar então vem do nosso inconsciente aquilo que nós pensamos automaticamente não é que pensamos e o subconsciente faz não vem do inconsciente uma série de fatores pensamentos conceitos e aí depois você começa a pensar sobre aquilo vem na mente uma coisa do passado e tem gente que só fica relembrando o passado relembrando o passado ruminando o passado reativando o passado e continua sofrendo com aquilo que ela já sofreu no passado isso na realidade ela está agindo contra ela mesma se aquele passado aquele fato que você no passado ainda te atormenta te prejudica te traz sofrimento e se esse fato traz porque você não perdoou determinadas pessoas está na hora de amar a si próprio está na hora de largar esse sentimento rancoroso e agir com mais amor para você mesmo para você mesmo esse é o caminho que você tem que ser uma pessoa que ame a si própria para que vai segurar vai ressuscitar uma coisa que já lhe trouxe sofrimento então o medo é uma coisa muito terrível que nós temos que aprender a superar e superar depende muito da gente depende de nós da nossa boa vontade da nossa decisão da nossa determinação portanto tenha em mente aquilo que Cristo mencionou e era uma das atributos uma das missões que Cristo tinha é de mostrar que Deus não é tudo aquilo que pensavam antigamente quando ele veio para a terra de que Deus castigava que Deus mandava para o inferno que julgava você não foi bom então que Deus ficava olhando e esse conceito errado que as pessoas tinham Cristo falou Deus é amor Deus é amor ok então o que nós temos que pensar é o seguinte tem certas coisas que acontecem conosco mas nós ficamos culpando a Deus por exemplo o medo gera e sustenta infortunios doenças e outras coisas a mais por isso que o medo faz aparecer aquilo que nós tememos aquilo que você teme aparece dentre as leis da mente as leis mentais uma delas diz aparece aquilo que você teme aparece aquilo que você tem medo e aquela frase popular que o povo sabedoria popular que diz o seguinte quanto mais rezo mais assombração aparece na verdade está falando que quanto mais você teme alguma coisa mais aquilo aparece na verdade é a ação da lei da mente a lei da mente que diz aquilo que você tem medo aparece por isso então mude o medo tire o medo pense naquilo que você quer e não naquilo que você não quer então vamos a alguns pontos essenciais de alguns textos textos e trechos da sutra revela a verdade de que o medo gera e sustenta infortunios doenças e outros mares por exemplo se na hora do exame o estudante entrar em pânico seu desempenho será péssimo mas se ele mantiver a mente serena terá um bom desempenho outro dia eu comentei quando eu fiz o cursinho na FGV e o professor contou tem um aluno que está fazendo o cursinho que é quarta quinta vez ele sabe tudo ele só não passa porque na hora do exame ele fica com medo e dá um branco na mente dele então o medo dominava o medo paralisava esse rapaz até que no último exame ele tomou calmante viu que não estava calmo tomou a segunda dose e na hora do exame dormiu então o medo estraga tudo por esse fato nós temos que gradativamente voltar compreender quem nós somos se a pessoa compreender quem ele é não estou falando da nacionalidade não estou falando da idade não estou falando da formação estou falando da sua natureza não estou falando da nacionalidade nacionalidade cada reencarnação você muda a nacionalidade na outra encarnação você pode ter morado nos Estados Unidos ter sido inglês pode ter sido japonês francês indiano isso é dentro da missão que cada um tem vai nascer num país diferente mas isso não é a sua natureza sua natureza é a natureza divina você finge de Deus esse é um ponto que não ficar no racional mas por isso que é importante fazer a meditação transcendental e meditar e contemplar com os olhos da mente a sua natureza divina contemplar o seu eu verdadeiro ok e o mesmo ocorre com os doentes embora esse organismo seja dotado de força curativa se eles continuarem a temer a doença não ficarão curados pois o temor tolhe essa força curativa natural nós vamos estudar sobre isso no próximo volume da vida 24 tem umas coisas interessantes o temor o medo em relação ao alimento prejudica a função digestiva diminuindo a capacidade de digestão e assimilando o estômago e dos intestinos isso aconteceu comigo 1958 meu primo casou e a festa foi na casa da minha avó e fizeram dentre as comidas um um pernil e eu comi mas que não estava muito bom e fiquei uma semana de cama e ficava que era dor aqui meu pai me levou no médico e o médico falou atacou o fígado a carne a carne não estava boa atacou o fígado então ele não pode não pode comer carne não pode comer peixe não pode tomar café eu falei peixe e café mas até que quando comecei a estudar a seichonê ler porque naquele tempo eu participava da seichonê mas não estava com 12 anos não estava interessado em ficar lendo mas quando comecei a ler eu falei mas comecei a pensar minha vida é vida perfeita se os meus irmãos não sofrem do fígado não tem nada isso eu também por que eu estou pensando nisso eu tirei o medo e uma das coisas que eu mais gosto é peixe por isso que o café que eu falei da história do café exatamente porque para eliminar o medo então desafiava desafiava não no sentido de conflitar tirar o medo ou seja uma pessoa que é tímida ela tem que fazer o oposto como que tem que fazer o oposto qual é o oposto da timidez cara de pau então seja mais cara de pau para falar seja mais cara de pau para perguntar seja mais natural fale naturalmente não fique pensando no seu emocional nessa hora você tem que usar a parte da razão então às vezes a pessoa que é muito emotiva ela usa muito o emocional esquece da razão então é hora que tem que esquecer um pouquinho o coração e vai reagir com a razão então tem que ter esse equilíbrio da razão com o emocional ok também nos empreendimentos o medo é altamente prejudicial mesmo que ocorra um fracasso temporário se a pessoa não se atemorizar terá boas ideias para superar as dificuldades e acabará triunfando e vendo analisando mesmo assistindo os documentários que acontecem no History no canal History alguns livros dos grandes vencedores na época depois que aconteceu a revolução industrial os Estados Unidos teve um crescimento muito grande com Harry Ford com vários outros Thomas Edison com muitos outros personagens que tiveram muita coragem de ir à frente e avançar então as pessoas quando ficam com muito receio não saiam daquilo não saiam daquilo então uma coisa que eu tenho até é uma tese que eu tenho pessoas que muitas vezes moram numa cidade pequena e ela quer a coragem vendo que aquela cidade eu não tenho futuro para ela porque eu não saio daquilo é muito pequeno continua pequeno ou seja a cidade está pequena para ela e vai para as cidades maiores então são pessoas que têm a mente mais aberta pessoas mais arrojadas que têm mais coragem e as pessoas que são muito conservadoras muito menos tá bom assim tá bom assim e não sai daquilo é história que quando eu conto de um sujeito parou foi numa cidade pequena parou com um carro grandão um carro portado na frente de um senhor de uma casa estava na calçada um senhor sentado tem pessoas do interior cidade pequena que colocam a cadeira na calçada para ficar vendo o movimento ou seja não lê livro não faz nada e só fica vendo o movimento aí parou esse carro perguntou o moço o senhor aqui essa terra aqui dá café não não dá e batata batata também não e laranja também não mas não dá nada é plantando dá então a velha história sem fazer nada não vai chegar a lugar nenhum e continuando e como eu disse se a pessoa não se atemorizar terá boas ideias para superar as dificuldades e acabará triunfando mas se ficar com a mente tolhida pelo temor não surgirão boas ideias e as eventuais tentativas de solução dos problemas resultarão em fracasso trazendo consequências ainda mais desastrosas portanto para se ter êxito nos empreendimentos é essencial é essencial eliminar o medo eliminar o temor ok eliminar o temor mas alguém deve estar perguntando como que eu consigo fazer isso no assunto a Prajanan Paramita Sutra que é um nome da Índia do Budismo essa é a sua do Budismo está escrito que extinguindo-se a ilusão desaparece o temor extinguindo-se a ilusão desaparece o temor a ilusão o que é a ilusão a ilusão a ilusão consiste basicamente em ter uma visão invertida e distorcida das coisas ou seja julgar existente o que não existe é a ilusão por exemplo o pessoal está sonhando e no sonho tendo aqueles pesadeiros fica gritando o sonho e quando alguém acorda pela agitação acorda o que aconteceu eu estava sonhando que estava acontecendo isso acontecendo aquilo que estava sendo roubado mas quando ele acorda ele viu que estava pensando estava tendo um pesadelo que não existe na verdade o senhor que estava sendo roubado mas está tudo aqui mas era tudo ilusão você pensar naquilo que não existe então ou seja o eu verdadeiro em julgar existente uma coisa que é em julgar inexistente em julgar que não existe a natureza divina em julgar que o verdadeiro filho de Deus perfeito que é a existência eterna tem que ser compreendida que o nosso eu verdadeiro que a nossa vida é perfeita é a existência eterna aí eles vão pensar que este mundo é um lugar cheio de sofrimento do inferno na verdade Deus não criou isso tudo é projeção da mente do homem do homem sim mas não criação de Deus por isso que nós dizemos na oração pai nosso seja feita a vossa vontade aqui na terra como já existe no céu no céu não existe miséria não existe sofrimento não existe doença né então aqui na terra tudo existe de acordo com as mentes confusas ilusórias conflitos ressentimentos ódios inveja tudo isso que vai se projetando aqui na face da terra portanto nós temos por esse motivo nós temos que sempre voltar a mente para Deus e contemplar nossa natureza divina agora você pode cozinhar com receitas que contêm em seus ingredientes a vibração da vida de Deus é um livro de receitas delícias de dar a água na boca a cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza a associação Pomba Branca da Seite Noite do Brasil fez uma coletânea primorosa de receitas gastronômicas todas elas foram doadas com muito carinho por pessoas de todo o Brasil que compartilharam pratos e quitutes de suas melhores lembranças em família o resultado foi um livro de lindo acabamento gráfico ricamente ilustrado e cheio de receitas maravilhosas sendo a maioria vegetariana são cheesecakes espaguetes quiches risotos bolos lasanhas tofu tortas shimedi e mais uma série de delícias que vão facilitar e dar alegria ao seu dia a dia cada capítulo é aberto por uma orientação doutrinária cuja elaboração teve a participação de maravilhosos preletores eles esclarecem sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição a importância da alimentação em família por que indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial e a construção de uma nova civilização baseada na verdade de que Deus natureza e seres humanos são originariamente unos enfim trata-se de uma obra que vem para dar uma nova escala espiritual aos alimentos e elevar a alma humana a uma etapa superior da prática de reverência à vida delícias de dar água na boca agora você pode cozinhar com receitas que contêm em seus ingredientes a vibração da vida de Deus muito obrigada e bom apetite de Deus a vida a vida de Deus é de Deus e de Deus também e de Deus Obrigado.